O Circuito dos Cristais é a praça esportiva mais nova do automobilismo brasileiro. Construído em Curvelo, o autódromo promete ser uma excelente opção para os mineiros. O Baia Motor, foi lá conferir. Um autódromo é o sonho de consumo de todos os apaixonados pelo esporte motorizado. E não podia ser diferente para os mineiros, que estão vendo a realização deste sonho se transformando em realidade, com o autódromo Circuito dos Cristais. O ousado projeto está localizado na cidade de Curvelo, a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte, bem no coração de Minas Gerais, numa área de 4 milhões de metros quadrados, com 5 acessos rodoviários. Um dos idealizadores do autódromo explica como tudo começou. Minas Gerais sempre teve essa carência de um autódromo de porte para receber competições nacionais e ter o sonho também de receber competições internacionais. Isso sempre foi um desejo do mineiro, um desejo nosso, de ter perto da nossa casa um centro de esporte para praticar o automobilismo e o motociclismo. E veio disso, dessa vontade grande de todos, de fazer um empreendimento desse aqui em Minas. Um circuito grande para os padrões nacionais, 4.420 metros, tem trechos, a principal característica é que ele tem trechos de alta, média e baixa velocidade num traçado só. E no meio da natureza, com o parque verde integrado, é uma pista que a gente acredita que vai agradar os pilotos. A Confederação Brasileira de Automobilismo tem acompanhado todo o desenvolvimento do projeto e os presidentes de todas as federações visitaram o empreendimento. O presidente da CBA, Cleiton Pinteiro, destacou o circuito. Acabei de dar uma volta nele, maravilhoso, estão de parabéns, o autódromo dos cristais, com certeza vai ser incluído no calendário nacional, a capacidade da pista é fantástica, os box maravilhosos, e é mais um autódromo que será incorporado aos autódromes brasileiros, e um autódromo de boa qualidade. Parabéns, mas parabéns mesmo, é muito bom. Os grandes campeonatos brasileiros certamente vão vir para cá. Eles conseguiram preservar a natureza e deixando segurança, isso é maravilhoso, você vai ter uma corrida no meio de árvores, mas que não vão atrapalhar a corrida. Então essa preservação da natureza é fantástica. Se você for olhar até os postos de sinalização, são feitos com material reciclado. Então isso aí é muito bom. E o principal, é numa região onde as pessoas adoram o automobilismo e vão ter uma oportunidade, junto da casa dele, ter um autódromo do primeiro mundo. Quando se fala que o automobilismo brasileiro está fechando, está se acabando, a gente está mostrando aqui que ele está muito vivo, e tem aqui. E aí eu vou aproveitar para fazer um desafio para a Bahia. Eu quero o autódromo da Bahia. O Circuito dos Cristais realmente é um projeto inovador. A pista tem 4.420 metros de extensão, com uma reta principal de 815 metros, 18 curvas, sendo 11 para a esquerda e 7 para a direita, sentido anti-horário. E o que tem o Circuito para ser tão inovador? Nós temos integrado ao autódromo o Clube Casa de Pista. É um clube de associados que podem usar o autódromo e outras pistas off-road, trilha de mountain bike, aqui do complexo. O Circuito dos Cristais não é só o autódromo, ele é um complexo de atrativos. E nós fundamos uma associação que se chama Clube Casa de Pista. Todo mundo conhece Casa de Praia, Casa de Campo, e a gente criou aqui a Casa de Pista, é um clube. E os associados podem usar as atrações aqui do complexo, e inclusive construir uma casa em uma área só para ele aqui dentro. Tem um espaço reservado, que é uma espécie de um condomínio residencial, que cada associado tem seu espaço para fazer sua casa de pista se ele quiser. O Circuito dos Cristais já abriu as portas para os primeiros pilotos, mas a inauguração oficial será com uma das etapas da Stock Car. Somos hoje aproximadamente 150 associados. Estamos com 16 boxes, vamos até a inauguração ter 19 boxes do autódromo, e terão no futuro mais 10 boxes do Clube Casa de Pista aqui dentro do Circuito. Até julho eu acho que ele está prontinho, e em novembro tem a grande inauguração que é com a Stock Car. Está muito próximo, já está em fase final, em breve teremos um grande autódromo aqui em Minas.